Olá, sejam bem-vindos ao canal da Marina Cacau. Depois de uma noite fantástica de dias de namorados, Bruna Gomes e Bernarda de Sousa acordam neste hotel fantástico em Paris. Vejam, aproveitam este último dia neste hotel para tomar um pequeno almoço reforçado, juntinhos. Último dia. Entretanto, Flávio Furtado partilha estas imagens fantásticas da manhã em Paris. Se gostaram, deixem um like, sigam o canal e sejam felizes. Até já. Comentem, não se esqueçam.